E aí galera do YouTube, hoje nós estamos aqui agora fazendo mais um vídeo, e bom galera, o vídeo de hoje é jogando Color Stick, esse jogo, esse jogo galera, estou aqui, estou aqui jogando com meu irmão Pedro, irmãsinha, quanto dia, canal você já fez, você já fez um, tá fazendo um agora, é, foi o outro, não, foi o outro. Bom galera, bora lá fazer esse vídeo, esse, esse jogo, jogar esse jogo, eu estou com volume do jogo baixo, por quê? Porque eu fiz esse vídeo, eu fiz um outro vídeo, mas só que minha voz ficou muito baixa galera, aí eu tive que fazer de novo, então bora lá fazer com a voz bem alta, pra gente, ai gente, eu confundi o rosa ali, bora lá de novo, agora, agora eu e ela, agora eu e ela. Vai ela, ai muito pequenininho, cara, com as fontes, ih meu Deus, eu chiquei isso aqui, rapaz, aí, ai, queria tocar naquele dali, pra ver como é que era, bora lá galera, bora lá, não podemos desistir de jeito nenhum, não, de jeito nenhum, irmãozinho. Caraca, tenho que se perder, irmãozinho. Bom galera, se você não for, não, é, já deixa o like, tá gente, e se inscreva se você não for inscrito, tá galera? Se inscreva. Tá metida, se eu não sou. Se inscreva se você não for inscrito, eu tô pedindo muito obrigada mesmo, pra quem se inscreveu no meu canal, que eu já tô com 20 inscritos galera, já estou com 20 inscritos, muito obrigada mesmo, por vocês ai que tão acompanhando o meu vídeo, por vocês ai que estão se inscrevendo e dando o like galera. Vamos lá continuar, bom galera, eu vou trazer um monte de jogos, bote ai no comentário o tanto de jogos que vocês querem, que eu jogue pra, aqui mostrando no youtube, eu posso jogar GTA no meu celular, eu posso jogar vários jogos de maneira galera, é só você ir lá no comentário e falar, Thaís, o Timista, eu queria tanto que você jogasse esse tal, 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 desse jogo, esse tal, 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 desse jogo. o Thaís otimista eu queria tanto que você jogasse GTA o Thaís otimista falando no comentário gente pode se soltar aí no comentário tá gente eu sei que vocês querem falar no comentário e ter vergonha pode falar no comentário gente não precisa ter vergonha tá gente quanto mais vocês falam mais vocês me deixam alegre por quê por quê porque vocês estão vendo o meu vídeo né gente eu tô morrendo aqui várias vezes eu sei que isso é chato né gente esse jogo galera esqueci de falar que esse jogo ele é muito viciante porque galera porque a cada vez que você morre você quer jogar você quer jogar mais então igual eu aqui eu tô querendo acabar o vídeo mas não dá porque eu quero jogar mais então tá aí morri por causa de lá de trás tem pouco muito tem pouco espaço tá aí tem pouco tem pouco espaço tem pouco espaço galera vocês tomam um pouquinho vamos fazer só mais três rodadas e vamos vamos acabar o vento tá aqui mesmo a gente vai acabar assim só mais duas agora eu vou me levar só mais duas só mais duas vacas que eu não existe que a minha mãe tá muito que a minha mãe tá muito que eu tô muito animada aqui eu tô chorando agora eu tô conseguindo agora eu tô conseguindo agora eu tô ferro que droga não é verde não é verde não é azul é caraca galera agora eu tô ferro que eu vou fazer mais um vídeo de um jogo muito legal galera que é surpresa tá gente ele é muito legalzinho mesmo bom galera o vídeo tá ficando por aqui espero que você tenha gostado se você gostou deixa o seu like e se inscreva tá gente eu vou trazer um monte de vídeo legal pra gente jogar é eu vou aumentar aqui o volume da música para vocês verem como é legal a música olha que você tá maneiro uhul vai Pedro se inscreva e aí